Recado importante, está de volta direto da Austrália o quadro break para quem está de chupeta, roda a vinheta Se você começou a dançar agora, se você quer começar a dançar, toda quarta-feira eu vou estar fazendo um vídeo rapidinho De dois minutos no máximo te ensinando alguns movimentos que você orbeu ou você aprendeu, tá aí Break para quem ainda está de chupeta Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Powertons Brasil Hoje estou aqui para ensinar para você um frizz básico, tá? O nome de Nike, frizz de uma mão só, bananeira de uma mão, sei lá como vocês chamam aí, tá bom? Eu vou estar ensinando duas maneiras de fazer ele, bem facinho, não deve demorar muito, então vamos lá Pessoal, para aprender esse frizz, você tem que estar com os dois ombros bem fortes Porque senão você pode até deslocar o braço Então o que a gente vai fazer? Eu tenho uma caixa aqui que eu vou usar, que eu uso com meus alunos Eu fiz essa caixa para isso, tá? É de almofada com carpete por volta Se você não tiver, usa um tijolo, um bloco, um saco de areia, de cimento, a calçada da rua, o sofá da sua mãe, o bumbum do seu namorado O bumbum da sua namorada, não sei se você for o menino que está assistindo esse vídeo Vamos lá pessoal, chama minha camiseta aqui Agora, cara, me esqueci onde está a caixa, vou procurar uma bagunça aqui Ah, achei fera da mãe Então, olha que bonito que ficou minha caixa Vamos lá, deixa eu colocar aqui Então, pessoal, você vai começar assim Você vai dar posição em pé, você vai colocar a sua perna esquerda na frente Dobrar e trazer o peito para baixo devagarzinho Aí você coloca a sua mão esquerda no chão e a direita na caixa A mão direita tem que estar dobrada Porque assim você vai usá-la menos e vai transferir o peso para o seu lado esquerdo Olha aí quando você chuta como faz Aí você dá um chuto pequenininho Tá? Bem pequenininho Olha de outro ângulo aqui Esse exercício, pessoal, vai deixar seu braço forte aos poucos Dá um chutinho de nada Quando ficar fácil, pessoal, o que você vai fazer? Você vai colocar só as pontas do dedo na mão direita Assim você vai usar aquela mão ainda menos e usar mais a esquerda Tá? Olha aí, aí quando você for chutar, pessoal Porque você está usando a mesa, você tira a mão do chão assim E empurra a esquerda para o chão Tá? Esse exercício vai te dar coragem de fazer esse exercício com uma mão só E eu fortalecer ao mesmo tempo Todo dia Todo dia Deixa eu arrumar a câmera aqui Agora deixa eu andar para trás aqui Então vamos lá, pessoal No braço esquerdo, o que você vai fazer? Você vai pisar com o braço, com a perna direita para frente Dobrar, traz o peito perto do joelho Estica o braço bem forte Coloca a mão esquerda no chão Põe a perna direita para o alto Aí a perna esquerda você dá um pulinho de nada assim para cima E você chuta direito um pouco para cima Fica fazendo esse exercício várias vezes, pessoal É sem a caixa agora, tá bom? E o braço direito deixei esticadão para cima Cara, esse exercício é sempre bom treinar nos dois lados Sempre aprendendo com os dois braços É bom porque você nunca vai ficar perdido numa sequência Ou quando você estiver dançando futuramente, tá? Pessoalmente eu prefiro começar com o braço esquerdo Porque é o meu lado mais fraco E o direito é o mais esperto Então, para usar a mão direita para pegar o pé, a cintura, a cabeça Ou fica mais fácil Que é o braço mais inteligente Se você estiver fazendo mais forte O esquerdo é um pouco bobo para pegar Tá bom? Então vamos lá Isso que eu vou estar ensinando para você agora Colocar a mão esquerda no chão Levantar a direita Com o braço direito Você pega a perna direita que você acabou de levantar Aí dobra a esquerda e pula Se você perdeu o balanço Se você perdeu o seu balance O seu equilíbrio Você vai achar que vai cair de cabeça Você solta o pé Só isso Fica fazendo isso para pegar a mão Quando você achar que está fazendo isso legal O que você vai fazer? Devagarzinho assim Você vai pôr o pé esquerdo na frente Dobra Conseguiu com a mão esquerda? Você pulou A mão direita vai estar perto do pé Você vai lá e pega a canela E solta Tá isso Já aprendeu isso aí É só praticar agora para colocar na sua dança Se você quiser deixar isso um pouco mais legal Com mais estilo O que você faz? Quando você pular com a esquerda Tenta colocar o seu pé esquerdo Em cima do seu joelho direito Para ficar como se você estivesse sentado na cadeira Ele fica bem mais estiloso Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Por favor compartilhem esse vídeo com seus amigos Aquela galerinha que está começando Que não tem noção de nada Passa para eles aí Tá bom? E segue a gente aí no Instagram Arroba PowerTube Moves No Facebook E aqui no canal Se inscreve aí Um beijo do alemão E lembre-se que aqui é Power Move na veia É... E aí Tô Você хорошо? É? É! Um pequeno, olha! É!